Não te preocupes, pá. A minha também está em casa. Quem são eles? O Pedro e a Dama. E saem a sexta-feira juntos? Querida, isso é normal. Eles estão sempre juntos. Uau! Quem me dera. Esse é o tipo de homem que toda mulher quer. Eu volto já. Olha só quem voltou. Há dois tipos de homem. Os que andam fora e os que ousam fazer a diferença. Andar fora é maninho arriscado. Tchau. Tchau.